A terra não é uma bola, a terra não é uma beira A terra não fica girando assim de qualquer maneira O sol não se encontra, tantas milhas da terra Quem crê nisso é, é uma tremenda bobeira O próprio Einstein já disse, gravidade não existe E acredita nisso, é uma tremenda tolice É curvatura da terra, ninguém pode encontrar Ninguém pode achar, pois curvatura não há É tão fácil desmentir Essas mentiras levianas Basta observar pra ver A terra é plana A terra é plana A terra é plana A terra é plana O continente gelado na verdade é uma borda Minha gente acorda, não se deixa iludir Essa balela de espaço é um tremendo fiasco A terra é plana 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 A terra não é uma bola A terra não é uma beira A terra não fica girando assim de qualquer maneira O sol não se encontra, tantas milhas da terra Quem crê nisso é uma tremenda bobeira O próprio Einstein já disse Gravidade não existe E acredita nisso É uma tremenda tolice A curvatura da terra Ninguém pode encontrar Ninguém pode achar Pois curvatura não há É tão fácil desmentir Essas mentiras levianas Basta observar pra ver A terra é plana 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 Tchau, tchau.